Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cris e sejam muito bem-vindas ao canal Em Casa com a Cris. Sextou por aqui, né? E hoje a gente vai sair, tá bom? A gente vai numa pizzaria já faz tempo, desde que começou essa pandemia, a gente não foi mais pra lugar nenhum assim, né? Pra comer. E hoje é aniversário do meu cunhado e a gente vai na pizzaria. Então eu vou gravar um Arrume-se Comigo e com o Nicolas. Então assim, eu já tomei meu banho, né? Daí agora eu vou secar meu cabelo, vou fazer uma maquiagem, colocar uma roupinha legal. O Nicolas tá lá no banho, eu vou arrumar ele pra vocês verem. Meu príncipe vai ficar lindo, eu vou mostrar tudinho aqui pra vocês, tá bom? Eu nunca gravei um vídeo assim, então eu peço pra vocês, tenham paciência, eu não sou expert em maquiagem. Eu vou me arrumar como eu me arrumo sempre, tá bom? Nada especial, tá? Como eu sou acostumada a me arrumar. E eu vou tá trazendo pra vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixem seu like, se inscreve aqui no canal, se você não é inscrito, tá bom? Se é a primeira vez de você aqui, me dê uma chance, vá até o final e veja se você gosta. Se você gostar, aí você deixa o seu like e se inscreve no canal, tá bom? Mas eu vou fazer o possível pra você gostar e pra você ficar aqui comigo, tá bom? Então vamos lá, eu vou virar vocês aqui, vou mostrar a roupinha que eu já separei, a minha roupa, a roupa do Nicolas, né? O nosso look. Daí eu vou lá mostrar ele lá pro meu banho, vou tirar ele do banho, vou arrumar ele. E depois eu vou me arrumar e vou trazendo tudo aqui pra vocês, tá bom? Então, bora lá! Então, meninas, ó, tá quase escurecendo lá fora, já são umas 5 e meia. A gente marcou as 7 e meia na pizzaria, então eu tenho uma hora e meia, né? Porque dessas 7 horas, por aí, a gente já tem que começar a sair de casa, né? Então, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui tá a roupinha do Nicolas, ó. Vou colocar essa calça nele, essa blusinha. Eu queria colocar a blusa de lã nele hoje, mas não tá muito frio. Tá? Daí ele é muito calorento, que nem eu, né? Ali tá os produtinhos dele, ó, o creme da Natura, o talquinho, o tênis novo dele. E aqui tá a minha, ó, tá? Eu vou com uma calça jeans normal, tipo um blazerzinho, né? E uma blusinha preta e vou colocar a minha botinha, tá bom? Daí eu vou mostrando pra vocês. A casa tá limpinha, tá? Ali tá o negocinho da minha blusa, que a minha blusa é nova. Tem que botar no lixo. Então, assim, a casa tá limpa. A gente acabou de limpar. Eu tô já de pijama aqui. Depois eu me arrumo, né? A casa tá limpinha, ó. Tá? O quarto do Nicolas tá limpinho. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Tá tudo limpinho. A gente vai sair, vai voltar, não precisa fazer janta. Ô, delícia, né? Só a minha toalha da mesa, que eu pedi pra minha filha arrumar e ela não arrumou, né? Então, pronto. Eu arrumei. Meu vaso também tá aqui com as flores caindo. Tem que arrumar direitinho. A gente quer tudo arrumadinho, né? E daí a sala também tá aqui. Aí eu tenho que fechar a porta lá. Tá aqui, tá tudo arrumadinho, né? Aqui tá os carrinhos do Nicolas. Aqui tá a minha tragedinha, mas a TV tá ali. Essa aqui dá pra usar, graças a Deus, que a gente tinha essa, né? Deixa eu fechar aqui. Tá escurecendo, ó. Tá nublado aqui. Hoje foi um dia nublado. Então, eu já tranquei aqui. Depois é só fechar a janela. Então, tá tudo nos conformes, né? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês o Nicolas tomando banho, bagunçando, como sempre, né? Olha ali o Nicolas. Achou! Vamos falar o Nicolas. É titipá. Sim. Então, eu vou tirar ele aqui do banho e vou arrumar ele pra vocês, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É titipá. Minha mãe vê, não pode ser isso não, olha lá, pois meninas, vê como você tá lindo. Agora eu já tenho aqui o meu termo não sei o que, que a gente passa no cabelo, pra usar o secador, né? Que eu nem sei o nome desse trem, só sei que ele é um termo alguma coisa. Daí agora eu vou secar o meu cabelo, passar a minha escova, uma chapinha, tá bom? Então vem comigo. Pra vocês, eu abri a minha maquiagem aqui, mas eu não vou usar nem a metade, porque eu não sei pra que que serve tudo, mas eu abri ela aqui pra mim usar alguma coisa, que nem blush, aqui o contorno, eu vou pegar daqui, tá? Daí ali eu tenho as minhas coisas tudo espalhado ali, tá? Mas eu vou tentar fazer aqui uma make, vamos lá ver o que que vai dar. Pessoal, me arrumei, fiquei assim, a gente vai sair daqui a pouquinho, né? Ó, como vocês viram ali, né? Troquei de look, botei essa roupinha assim. E assim, o quarto fica uma baguncinha, sempre quando a gente se arruma é assim, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, a gente já tá, já tá indo, meu filhão já tá ali. Oi? A Kathleen também tá ali, vamos achar a Kathleen. E vamos ver o Nicolas, né? Oi, Nino. O Nino também, olha ali, ó. O Nino torceu, né, Nino? Ó, o Nino também tá de look novo, né, Nino? O Nino mesmo tá de look novo. E olha ali o Nicolas. O Nicolas também já tá lindão pra nós e xaxau. Diz pras meninas, eu vou comer pizza. Pizza. Filho, fala pras meninas. Pizza. Eu vou comer pizza. Né, mãe? O tênis dele. E o Mano comprou? Mano e a Mano. É, o Mano e a Mano, ó. O Mano tá gatão também, Lalo. Então, pessoal, esse foi o vídeo, né? O Arrume-se Comigo. É difícil me ver assim, né? Mais ou menos nos 30. Sempre aí em casa, sempre toda desgadelhada. Mas quando a gente vai sair, a gente se dá uma produzida um pouquinho melhor, né? Eu não sou aquela experta em maquiagem. A gente faz só como dá pra fazer. Chama o Uber, filha. Que horas que ele é pra estar lá? Não é nem sete horas. Não é sete horas? Não, vamos sair. Chama o Uber pra sair umas sete e dez de casa. Então, a gente vai chamar o Uber que a gente, né? Já tá indo. Daqui a pouco a gente vai. Então, esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Fala pra mim o que vocês acharam, né? Se eu fiquei gatona. E o filho também. E o filho, a filha e o Nicolas. Mas é um Arrume-se Comigo e Com o Nicolas. Não é com o Guilherme e a Ketlyn. E aí? Então, pessoal, esse foi o vídeo, né? A gente vai comer uma pizza, né? E a gente vai comemorar o aniversário do meu cunhado. E então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem bastante like pra mim. Você que chegou agora, né? Que eu falei lá no começo do vídeo. Ficou até agora comigo e gostou do vídeo. Então, se inscreve no canal, tá bom? Deixa bastante like. Se inscreve. Então, que Deus abençoe a vida e a família de vocês. Tudo de bom. Eu vou comer bastante pizza. E até o próximo vídeo. Tchau!